Se o tema de redação do Enem for sobre os usos excessivos da tecnologia, você acha que você ia se dar bem? Aqui a gente vai aprender a dominar essa temática, pensando em proposta de intervenção, argumento, repertório e tudo o que você precisa para escrever uma boa redação. Meu nome é Rebeca Faião, eu sou professora aqui da Descomplica de Linguagens e hoje a gente vai mergulhar nesse assunto mais tecnológico, até porque vários anos o Enem cobrou temáticas a respeito da tecnologia. Vem comigo! Se você quer uma preparação para o Enem completa e focada, com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de videoaulas, a Descomplica está aqui para te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. E olha essa novidade, durante a reta final do Enem, todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para mandar sua redação por foto, digitada do jeito que você preferir. Então clica no link da descrição ou entra no redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a milhões de redações exemplares e temas de redação de todos os Enem, inclusive inéditos. Então não perca tempo. Você sabia que às vezes só estudando temas antigos você já consegue ampliar seu repertório e seu poder argumentativo? Isso mesmo, eu vou te mostrar isso agora em relação à tecnologia. Lembra que eu te falei que o eixo temático de tecnologia já foi cobrado antes em redações do Enem, certo? E agora a gente vai se debruçar um pouquinho sobre isso, beleza? O primeiro tema que eu quero falar um pouquinho sobre é o tema do Enem 2011, que é sobre viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Esse tema é muito interessante porque a gente precisa ter em mente como as redes sociais impactam as nossas vidas, impactam o nosso cotidiano. E a gente sabe disso porque a gente também tem essa relação de dependência. Não sei você, eu sei que eu tenho. E quando a gente pensa nisso, é importante a gente fazer uma associação entre como a nossa postura nas redes sociais acaba sendo muito mercadológica, como a gente acaba pensando em postagens, por exemplo, em redes sociais, como uma estratégia de mercado, o corpo enquanto mercado, enquanto consumo, sabe? E não somente o registro de fotografias, o uso das redes sociais como interação social. Muitas coisas mudaram no século XXI. Se antes a gente postava foto no Facebook apenas para compartilhar memórias, hoje em dia as redes sociais viraram um mercado mesmo. E isso é algo a se refletir. O segundo tema é o tema do Enem 2018, que é sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema fala basicamente sobre os algoritmos. E como os algoritmos em redes sociais, por exemplo, acabam praticamente moldando o que a gente vê, o que chega até nós nas nossas redes sociais. As publicações, as publicidades, tudo acaba girando dentro de uma bolha. E aí a gente acaba vivendo em excesso nessa bolha bem maciça. E isso também acaba provocando influências na nossa relação com o consumo. Que, por exemplo, se eu faço uma pesquisa em algum site de busca sobre determinado produto, imediatamente várias propagandas, seja em rede social X ou Y, acabam girando em torno desse mesmo produto, para me fazer consumir, para alimentar o mercado, certo? E o terceiro tema é o tema do Enem 2019, segundo a aplicação, que é sobre o combate ao uso indiscriminado de tecnologias digitais de informação por crianças. Isso mesmo. Faz um recorte bem específico voltado ao público infantil. E qual é o problema central por trás desse tema? As crianças estão usando muito a internet. Isso interfere na segurança desses jovens e também atravessa a relação com o consumo. Como? A criança acaba sendo bombardeada ali de várias propagandas de todos os tipos. E a criança é facilmente manipulável. Ela não consegue tão imediatamente como a gente identificar que existe ali um reforço para a gente consumir e consumir. A criança está mais aberta a essa influência de consumo. E isso é extremamente problemático. Beleza? E se você está gostando desse assunto sobre tecnologia e redação do Enem, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nada. E continue aqui com a gente para a gente trazer mais informações. Beleza? Galera, agora eu vou trazer para vocês uma possibilidade de argumentação pensando em temas relacionados à tecnologia que talvez muita gente não siga por esses caminhos. Porque assim, a gente pode se manter dentro daquela lógica, mas, enfim, a gente já sabe que a maioria das pessoas vão seguir. Aquela lógica do hábito que a tecnologia em excesso pode interferir em hábitos de relação com outras pessoas, pode interferir relacionado a sedentarismo, a práticas muito voltadas ao universo virtual e não mais voltadas ao mundo real, enfim. Mas aqui a gente vai seguir por um caminho um pouquinho diferente. Então vem comigo. Esse caminho é pensando na relação entre a tecnologia, o uso excessivo da tecnologia e a lógica de consumo. Você deve ter reparado que quando eu apresentei os temas do Enem anteriormente, alguns minutinhos atrás, você viu que eu sempre fiz alguma relação com o mercado, com o consumo. Isso não à toa, galera. Isso é uma forma da gente argumentar de uma maneira que não é facilmente uma ideia que todo mundo tem. Faz sentido? Porque isso é algo muito comum hoje, na contemporaneidade. Quando a gente pensa em redes sociais, a gente pensa automaticamente em como o consumo está facilmente disparado, assim, como uma das principais coisas valorizadas no contexto das redes sociais, seja em publis, seja em própria imagem, né? Do apresentar o próprio corpo como uma mercadoria, que é algo que eu tinha falado antes. E isso é algo que interfere na vida do sujeito e da sociedade como um todo. Certinho? Afeta também pessoas de várias idades, desde adultos até adolescentes também. Isso é bastante preocupante, tá? Então, seguindo essa lógica da relação entre uso das redes sociais, das tecnologias e consumo, eu trago aqui alguns repertórios para vocês. Primeiro, repertório é um fato, vamos dizer, jornalístico, mas voltado a uma situação atual, da atualidade mesmo que a gente está percebendo, que é a divulgação de jogos de azar. Publish e divulgação de jogos de azar por influenciadores digitais. Aliás, digo mais, a força que influenciadores digitais têm no contexto social atual, muito influenciado pela força das redes sociais, das tecnologias. E por que eu falo isso, gente? Sou contra a influenciadora digital? Claro que não. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, nós, indivíduos, sujeitos, temos que tomar cuidado com o que exatamente a gente está se deixando influenciar. Por quais tipos de ações? Como, por exemplo, ações perigosas, tipo jogos de azar, que a gente percebe vários dados, inclusive, que mostram o endividamento de jovens, da população jovem mesmo, da nossa sociedade, por conta desses jogos, que são amplamente disseminados no contexto dos influenciadores digitais. Isso é muito perigoso. Beleza? Tem uma citação do Steve Jobs, que ele fala basicamente isso daqui. As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela, a elas, perdão. Essa citação, ela é bem interessante, porque ela dialoga 100% com aquele tema do Enem 2018, sobre os algoritmos, sobre como a gente tem os nossos gostos, os nossos interesses, 100% dentro de uma bolha, e a gente só vê isso, basicamente. A gente só consome aquilo, certo? E, por fim, uma sugestão que eu adoro, inclusive, que tem tudo a ver com tecnologia, é a série Black Mirror. Gente, eu falo sobre isso o tempo todo, mas é porque é maravilhosa. A gente consegue dialogar essa série com diferentes temas, mas tecnologia sempre atravessa a cada episódio. Então, tem um episódio, por exemplo, que se chama Nosedive, ou Queda Livre, em português, que é sobre como na sociedade daquele cenário ficcional, as pessoas se avaliam, como a gente faz em Uber, como a gente faz em sites, né? A avaliação de 0 a 5 estrelas, as pessoas fazem isso na vida. Eu não vou te dar spoiler, não, mas aquilo ali dialoga 100% com temáticas voltadas, não só à tecnologia, mas às redes sociais especificamente. Beleza? E, claro, se vocês têm alguma dúvida em relação a esse assunto, dos eixos temáticos voltados à tecnologia, traz aqui nos comentários, que a gente vai trazer dicas, conteúdos, enfim, algumas coisinhas que podem te ajudar. Bom, pessoal, agora, se você se deparou ali com o seu último parágrafo, na conclusão, e tem que solucionar essa problemática, eu vou apresentar para vocês dois possíveis caminhos, tá? O primeiro caminho é um caminho que se aplica muito às problemáticas referentes aos usos das tecnologias na redação do Enem, que é voltado à regulamentação governamental. O que é isso? Quando instâncias do governo aplicam determinadas regras, proibições, sanções, a donos de redes sociais, por exemplo, empresas voltadas às tecnologias. A gente está vendo isso, por exemplo, em relação a um fato histórico que tivemos, né, do ministro Alexandre de Moraes, em relação ao aplicativo X. Isso é um exemplo desse tipo de regulamentação governamental. Perfeito? E a gente tem outra possibilidade de intervenção também, que é o letramento em relação às tecnologias. Letramento da população mesmo, da sociedade, em relação às tecnologias, por exemplo, para não caírem em determinados golpes, não utilizarem determinados sites, aplicativos, enfim, e sobretudo, conseguirem se proteger a determinadas influências que podem levar às consequências que eu tinha mencionado antes, né, como endividamento, em caso dessas relações com jogos, com apostas, perfeito? Então, aqui a gente tem dois caminhos, tanto da regulamentação do governo, quanto do letramento individual, né, das pessoas da sociedade, ou seja, por meio do Ministério da Educação, né, intervenções escolares mesmo, visando proteger essa população desses golpes. Certinho? E, bom, gente, para fazer um apanhado geral aqui, o que nós vimos em relação aos usos das tecnologias e os cuidados que a gente tem que ter com as tecnologias e como utilizar esse tipo de assunto nas redações do Enem. A gente pensou nos temas anteriores que estão inseridos nesse eixo temático tecnológico, a gente pensou ali em repertórios e possibilidades de argumentação. lembra aquela dica que eu te falei de quando recebeu esse tema sobre tecnologia tenta fazer um paralelo com o consumo que vai dar bom. É um tipo de argumento muito legal. Certinho? E aqui a gente também pensou em soluções para a problemática tanto por meio dessas regulamentações governamentais quanto por meio desse letramento digital, virtual, enfim, como você preferir. Certinho? E, gente, é isso. Lembrando que aqui na Descomplica você tem acesso a uma preparação completa e organizada com correção de redação e acesso a planos bem detalhadinhos. Beleza? Só você acessar o link aqui na descrição e não perder tempo porque as vagas já estão acabando. E agora que você já sabe como argumentar, como pensar em repertórios voltados aos usos das tecnologias e as problemáticas por trás disso na sua redação do Enem você vai colocar isso em prática para garantir a melhor nota possível.